Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo o coletivo com representantes da Secretaria da Receita Federal e do Ministério da Fazenda sobre ações da Receita Federal no combate a fraudes tributárias com o uso de tributos públicos. Acompanhe. São Paulo, também Curitiba e Uberlândia. Só que nós não vamos aqui, na realidade, nós vamos falar da operação, que já foi feita uma coletiva na unidade, mas, em especial, mostrando todo o trabalho que foi feito para essa operação e que está sendo feito pós-operação. A operação é um evento dentro de um contexto muito maior de trabalho da Receita Federal, inclusive com parceria com vários outros órgãos, a própria Polícia Federal, o Ministério Público, a Procuradoria da Fazenda, a Secretaria do Tesouro Nacional, todos esses atores participando no combate a essa fraude de organização criminosa, que simula a que simula a quitação de tributos federais com falsos créditos. Falarei um pouco aqui desse trabalho da operação de hoje. O doutor Marcos, logo em seguida, vai falar de outras ações que a gente tem, como bloqueio de procuradores e a própria cobrança dos contribuintes do Simples, que a gente está renovando. Então, apresentaremos depois, dentro da página da Receita, foi hoje inaugurada uma página própria para as ações de combate à fraude e ilícitos tributários, na qual o principal que temos lá hoje é a própria essa ação de combate à fraude com títulos públicos. Nós vamos, com todas as operações já feitas, os trabalhos, e vamos destacar isso. Então, vamos dar todo esse panorama do trabalho em face desses falsos créditos públicos. Bem, a ação de hoje, ela foi uma ação estartada em Ribeirão Preto, ela vem de um trabalho existente já da Operação Pirita, que foi uma operação feita há um ano e meio atrás, que foi uma fase inicial, que eram revendedores desses falsos créditos que existiam na região. Após essa operação, que teve busca e apreensão e prisão local, lá em Ribeirão Preto, se avançou para ir nos mentores. A partir disso, se identificou os mentores dessa organização de criminosa para vendas de créditos. E, com base nesse trabalho, se o juízo local que já tinha feito a Operação Pirita, nós, junto com Polícia Federal, logicamente, Ministério Público, se estendeu esse trabalho para chegar aos mentores, porque o que se tem aqui é uma organização criminosa, quase que uma rede de franquias, de vendas de títulos de falsos créditos. Ele tinha a sede dele e vários, vamos, entre aspas, aqui, franqueados por todo o Brasil, vendendo esses créditos podes. Por isso que os valores são tão exorbitantes, se fala da operação aí em 5 bilhões, só esse mentor, existem outras quadrilhas trabalhando nisso, que a Receita está atuando, mas ele em si, na ordem, 5 bilhões. Na operação foi destacado os 3 mil, que é o trabalho direto que foi feito na operação, mas nós vamos falar aqui, vocês podem ver, na própria nota que está sendo apresentada, em 100 mil contribuintes. Porque ali, 100 mil compradores desses títulos. Então, o volume é bem maior, porque ali é o caso concreto que está, mas todo o trabalho que a Receita já vem desenvolvendo, já se identificou na ordem de 100 mil contribuintes, que são os compradores desses créditos, para fins de quitação. Como é que é essa fraude? Aí, no material, inclusive, tem um infografo aí mostrando como que acontece. Normalmente, são vendedores, são consultores altamente especializados, que têm uma capacidade de argumentação bem farta para convencer o contribuinte que é possível essa compensação com esses falsos créditos. Ele conversa isso com o contribuinte, trabalha essa venda com deságio. Por exemplo, o contribuinte deve 100 mil, ele fala que tem esses créditos, com esses créditos ele vai conseguir quitar os tributos dele de 100 mil, por 70 mil, por 50 mil, por um deságio. O contribuinte paga para ele esse valor, vamos dizer, de 50 mil, e, teoricamente, teria esses 100 mil quitado na Receita Federal, o que não é uma realidade. O que ele faz, normalmente, para que isso aconteça, é uma... Ele consegue a senha ou procuração do contribuinte e retifica as suas declarações, reduzindo os débitos, isso é um modelo. Já se, em outros momentos, fazer uma suposta compensação, que não é uma compensação, em si, desses créditos, na própria DCTF, como uma suspensão por uma ação judicial de crédito, usa também, nos contribuintes de simples, marcá-los como imune, como isento, esse tipo de marcação para que ele, como se ele não tivesse tributo devido, e todos esses casos, posteriormente, são identificados pela Receita. Num primeiro momento, o contribuinte tem uma impressão que deu certo, que, realmente, ele consegue aquela certidão aumentando, a certidão negativa, porque, naquele momento, ele reduziu suas declarações, ele ou zera ou reduz as declarações a valores, e que ele tem a impressão que foi bem-sucedida. Só que, logicamente, tanto é que nós estamos falando que já identificamos, identificamos mais de 100 mil empresas nessa situação, a Receita identifica e vai usar seus meios de cobrança ou de lançamento desse crédito tributário, logicamente, com respectiva representação penal, porque aí se trata de crime, de uma falsidade, de usar esses créditos, esses falsos créditos. Mas, como é que ele consegue a declaração? Não, ele consegue... O que ele faz? Ele, tendo a procuração do contribuinte, ou ele fala para o próprio contribuinte retificar suas declarações, ou ele, tendo a própria procuração, que é a maioria dos casos do próprio contribuinte, ele retifica reduzindo esses valores. Então, o contribuinte que declarava 100 mil, ele vai e declara zero. Ele zera suas declarações, reduz a valores ínfimos, informa... São várias metodologias, estão todas elas, inclusive, no site da Receita. De certa forma, nós estamos ensinando todos os casos. O objetivo ali, nós vamos mostrar para vocês, é que o contribuinte tenha total transparência. Isso é fraude, que não haja o que ocorre hoje, alegação que são vítimas por desconhecer essa situação. Por isso que estamos deixando o site tão transparente dos vários meios de fraude. Nós vamos abrir posteriormente, por isso que o site da Receita está aberto, para mostrar que isso hoje está tudo público no site. Já existia a cartilha dos falsos créditos, isso desde 2012, mas com muito mais detalhes agora no site da Receita. Isso, esses valores, eu diria que é de 2012 para cá. É isso, Mano. 2012 para cá, nessa ordem de 5 bilhões, dessa entidade. Agora, nós temos outros, não estamos falando... É o maior mentor, é o maior mentor desse tipo de fraude, mas, infelizmente, existem outros e a Receita está atenta e trabalhando nessa quadrilha, na ordem de 5 bilhões, nós entendemos contando as outras quadrilhas que dá o levantamento nosso na ordem de 8 bilhões, se eu for falar com as outras quadrilhas. Que tipo de dívida era a ponto de o soldador chegar e mudar o perfil? Ou seja, ele faz uma retificação e altera o que foi declarado, isso gera um papel temporário e falso ao mesmo tempo. E quanto tipo de dívida é? Tá, por exemplo, um contribuinte do Simples, se ele pega a sua declaração e zera a sua receita, ele não vai ter tributo. Ou se ele mantém a receita e ele marca que ela é imune, ou que ela é isento, ou que houve lançamento de ofício, existem algumas marcas, ou que tenha produto da cesta básica, existem alguns casos em que ele não é tributado. Ele marca, ele simula essa situação dentro, então ele reduz. Estou falando isso no Simples. No caso de qualquer outro tributo, imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, numa DCTF, ele tanto pode zerar essa DCTF, retificando, anulando, como também existe o caso que ele vincula o que se chama suspensão do valor por um processo judicial. por isso que ele é muito utilizado, eu vou falar aqui, ações judiciais, para ele ajuizar ações de direito creditório, ele ajuiza só aqui no TRF1, nós vamos mostrar aqui, vocês estão até, se não me engano, vocês receberam uma cópia de um ofício conjunto da Receita, com diversos outros órgãos, ao TRF1 aqui, e só aqui ele tem 135 ações judiciais correndo, pedindo o direito desses créditos, nenhuma deferida. Nós não temos nenhum caso que ganhou no judiciário, mas ele usa isso como uma cortina de fumaça, ele usa isso como uma história para contar aos contribuintes, olha, eu tenho o direito, está aqui dentro de uma ação judicial, e vou te transferir, fazer a sessão desse direito creditório. Inclusive, costuma fazer muitas sessões desses títulos por escritura pública, já existe caso, nós até mostramos ali que ele usa, já a carta de fiança, ele faz uma carta de fiança bancária, por um tempo, para dar garantia, ele cria todo um arcabouço para gerar ao contribuinte uma sensação que isso é possível e é correto. Esse crédito não chega a ser um crédito? Não. São créditos... Em títulos de dívida pública prescritos, são títulos que não valem, ou falsos, ou até prescritos, que são do início da década, do século passado. Só que ele apresenta o contribuinte? Para o contribuinte. Ele apresenta esse título. Essa parte do seu nome? O que? É muito antiga? Sim. É antiga, tanto é que já existe essa cartilha da Receita Federal, Tesouro Nacional e Procuradoria da Fazenda desde 2012, que é um seminário que houve. Essa cartilha está na página da Receita Federal. Mas, infelizmente, a gente vê isso continuar acontecendo, a Receita vai, vamos dizer, criando mais travas em seus sistemas para isso. Com isso, prejudica o bom contribuinte, inclusive, porque quando você começa a ter que pôr tanta trava para inibir o fraudador, você acaba tendo esse reflexo. Mas, no sistema da Receita, é possível essa carga acontecer? O cara não dá um título que nem já está... Não, ele não coloca o título. Na Receita, o que ele faz é omitir o rendimento dele. Ele faz uma omissão de receita. Ou omissão de receita, ou uma suposta suspensão por um crédito, que nós vamos analisar, indeferir, é o que é feito normalmente, só que aí, quando isso acontece, normalmente já foi um prazo, o contribuinte vai ser cobrado, vai ser notificado. Eles, inclusive, costumam prestar assessoria jurídica para impugnar, para protelar isso judicialmente. Na realidade, ele coloca... Ele tem toda uma estrutura jurídica, é um advogado, um mentor principal, para usar a morosidade na máquina pública. Aí são todos os órgãos para trabalhar para ele, Receita, Procuradoria da Fazenda, a AGU, a próprio Ministério Público, Polícia Federal e o próprio Judiciário. E, nesse prazo, ele consegue protelar, muitas vezes, cinco, seis, dez anos, e, nisso, vai criando... Essa demora faz com que vá aumentando esses valores. Mas há uma atuação da Receita. Qualquer contribuinte, se ele omitir um rendimento, isso pode acontecer. A Receita vai buscar para fazer o lançamento. Só que isso vai um prazo. E, nesse prazo, é o que ele trabalha, vendendo esses títulos e recorrendo administrativo e judicialmente sobre esses falsos créditos. Não existe nenhum caso de compensação com esses títulos. A única compensação possível na administração tributária no Brasil é título da dívida agrária para pagamento de 50% do ITR. É o único caso possível. Nenhum outro, não existe a mínima possibilidade de compensação com esses títulos. TDA para pagamento de 50% do ITR. É o único caso. Esse caso... Deixa eu só voltar para a TDA, só para a gente não perder o ponto. Boa tarde, gente. O título da dívida agrária, que só pode pagar 50% do valor do ITR próprio, do contribuinte, ele precisa estar registrado na CETIP, a Central de Liquidação e Custódia de Títulos Públicos. E ele é transferido através de uma corretora de valores. Então, não é comprado, não é cedido através de consultorias, escritórios de advocacia, escritórios contábeis. O mercado é CETIP através de corretora de valores, regulamentada pela CVM, pelo Banco Central. Não é através de consultorias. E é muito específico. Ele só paga 50% do ITR de propriedade do próprio contribuinte. Então, o volume é muito pequeno, não chama nem a atenção perto das outras fraudes. Existiu uma lista de entrevistadores para poder chegar à fonte? Desculpa, a entrevista vai na tela. Existiu uma lista de acesso a uma lista de entrevistadores que está aí no cliente, certo? Como é... Todo mês, as empresas ativas fazem declaração de impostos, os impostos a pagar. Então, a princípio, todo mês, toda empresa ativa era um alvo em potencial. uma possível vítima ou participando junto. É a mais simples. São mais contribuintes do simples? Quem são os contribuintes? Essa operação agora, que os valores, que vai se falar na fiscalização depois, são 3 mil contribuintes que não são do simples. O que nós tivemos no bloco... Sempre empresa. O que nós tivemos, ou pelo menos se identificou até agora, com empresas. O que nós tivemos no final do ano passado foi uma operação que nós bloqueamos a transmissão de 100 mil contribuintes do simples. Os volumes, os números de empresas são maiores no simples e os valores são menores. Então, natural, pelo próprio mercado. Essas empresas que lançaram créditos inexistentes, essas empresas do simples, então, imunidade, cesta básica, alto de infração, não conseguiram mais fazer a próxima declaração até retificar aqueles créditos que se sabia que eram indevidos. Dois terços... Essas 3 mil não são assim? Não. Essas desse momento, dessa operação de hoje, não. Não é que não tenha empresa do simples envolvida. É. 100 mil tem do simples, e aí a pergunta que eu queria fazer para vocês tem a ver com isso, que é, principalmente falando das empresas de escola do simples que tem uma estrutura maior, imagina que tem advogados, que tem pessoas trabalhando por elas. A Receita acredita que essas 100 mil empresas, principalmente as 3 mil de agentes, são vítimas ou elas sabem o que elas estão fazendo? Para todas as empresas está sendo dada a oportunidade de autorregularização. Então, o contribuinte pode regularizar a sua situação. Importante citar que esses números são percentuais muito baixos dentro do todo. Um percentual muito pequeno de empresas está envolvido nessas fraudes, seja participando, seja como vítima. Daquelas que nós identificamos do simples e bloqueamos, dois terços corrigiram as suas declarações com o bloqueio. Um terço não fez a correção e está sujeita à representação fiscal para fins penais, a auto de infração, a multa, a gravada. Esses contribuintes que não regularizaram alguns, num primeiro momento, os que foram bloqueados, regularizaram e depois cometeram nova fraude, com novos créditos inexistentes. Lançar um crédito inexistente para aquele que nunca fez uma declaração de empresa é mais ou menos como a pessoa física que faz a declaração de imposto de renda no final do ano, reduzir a sua renda, declarar que recebeu menos, ou nos pagamentos efetuados, declarar pagamentos inexistentes, declarar um título público, uma indenização do INCRA, uma indenização do Instituto do Açúcar e do Álcool, qualquer nome, que levaria a uma redução do tributo a pagar. São créditos inexistentes, créditos que não existem. Não há uma convalidação desses créditos no sistema da receita. Acaba sendo identificado pelos sistemas, a diferença, o imposto é cobrado com juros e multa, mas, eventualmente, por um período de tempo, por um lapso de tempo, isso acaba, ele consegue a CND. Só voltando para a identificação dos devedores, é uma coisa que se faz por meio do site da receita, por exemplo, para ver quais empresas estão identificadas como devedores? Se eu entendi a pergunta, é como que essa quadrilha identificava qualquer empresa que está funcionando é um possível alvo, ele não precisa de uma lista no site da receita. Todo mês, a empresa vai fazer a declaração dos impostos a pagar daquele mês. Então, qualquer empresa funcionando é um alvo. Ele consegue identificar de qualquer forma, passando na porta das empresas, uma associação comercial, de qualquer forma. Ele oferece o serviço para se colocar para dar conta tal? Vende o serviço como se fosse uma consultoria. Sem identificar se é devedor ou não? Não interessa se ele tem um débito em aberto, não pago, ou se é o débito do mês. todo mês vai ter débito novo a ser pago. São seis anos, cinco bilhões, ou para nas cidades de merecer, se puder ter um ano, o que vai acontecer para demorar tanto? Olha, o trabalho já vem sendo desenvolvido, tanto é que os cem mil a gente já estava, tinha oferecido essa autorregularização já do simples. Os cinco bilhões eles, não é? Está, está dentro desses cinco bilhões, eu diria, vamos pensar os oito bilhões que eu falei do todo, de todas as organizações, eles estão sendo trabalhados, nós temos mais de 500 ações fiscais em andamento em cima desses contribuintes compradores, nós temos mais de 500 fiscalizações e temos seleções de contribuintes, esses não estão mais espontâneos, eles não têm mais como autorregularizar, que são contribuintes que nós já temos trabalhados, inclusive, para jornais... 500 é de autorização? Não, esse é de lançamento, é fiscalização, processo com multa, esses nós já vemos, e esse trabalho, ele vem sendo feito constantemente pela Receita e cada vez mais buscando maneiras de coibir. O que a gente está divulgando hoje, aproveitando até o caso da operação e mostrando, e até por vasto volume de material apreendido na operação também, a operação aprendeu vários títulos públicos que vão ser encaminhados ao STN para autentificar a sua autenticidade, para certificar a sua autenticidade. Esses títulos, independente de ser autêntico ou não, não tem valor, mas até para comprovar a falsidade de títulos que é feita, foram apreendidos em Esmeraldas, mais de 20 carros de luxo do mentor da operação, mais de 20 carros de luz só dos mentores. Então, o volume de material apreendido é muito grande e isso vai dar mais sustentação, inclusive, na fiscalização e representação penal dos compradores. E é por isso que nós vamos destacar para aqueles que não estão sob procedimento a oportunidade que eles têm de se autorregularizar, porque esses nós estamos trabalhando por meio de fiscalização, vamos dizer, tradicional. mas, como vocês já ouviram falar aqui em FAP, fiscalização de alta performance, que nós temos feito no Gilrate da Previdência, a operação em cima dos autônomos, estamos desenvolvendo um modelo de alta performance que nós vamos lançar se precisar de 50 mil contribuintes de uma vez por meio, usando inteligência artificial, pegando o modelo com todas as informações que temos e vão ser lançados, certamente serão lançados esses créditos tributários. Então, esse é o trabalho que está sendo feito. 3 mil contribuintes que estão na fraude? 3 mil é objeto direto da ação de Ribeirão Preto, então, aquele que está focado na ação de Ribeirão Preto são 3 mil não simples que estão com trabalho direto. Quando eu falo 100 mil, estou falando do Brasil inteiro dentro dessa organização, 100 mil contribuintes compradores. 100 mil que dá os 8 bi? Que daria o 8 bi. Se eu falar nos 3 mil deles, dá o 5 bi que foi divulgado. Esse? Quantos desses são passíveis de autorregulização e quantos são notificados? Hoje, nós temos cerca de 500 ações fiscais em andamento. Esses não estão passíveis de autorregularização. Quem não está sobre a ação fiscal pode se autorregularizar. Os 100 mil que são de retificação do Simples já foram e eles não vão receber nova carta, os do Simples. Os... Não, porque quando você fala de 103 mil, a diferença, a maioria, lógico, é simples. Agora, nós temos 3 mil que nós estamos mandando carta hoje, é o final, aqui seria até da minha fala, mas a gente vai conversando aqui. Mas esses, nós estamos mandando carta, não são contribuintes do Simples. Para os 3 mil, é o que está aí no material que vocês receberam, essa carta de autorregularização oportunizando. Esses não estão com fiscalização aberta, poderão se autorregularizar. autorregularizar ainda o total de toda essa fraude na hora de 8 bilhões. se tem 1 bilhão, nos 3 mil especificamente, quantos vocês já recuperaram? Esses bens apendidos contam para a recuperação? Ou se não recuperaram, quanto tempo vocês vai ter recuperado? Olha, já existe muito trabalho executado. No próprio material aqui, se vocês verificarem, há ações de 2012 a 2017. A primeira que está aí em 2012, 500 empresas com resultado de 600 milhões e há uma sequência de ações feitas com recuperação de mais de 2 bilhões de reais. Só a retificação que foi feita do Simples, como o Marcos falou aqui, dois terços dos 100 mil fizeram já a retificação, mais de 60 mil. esse em matéria de número de contribuintes, número de pessoas envolvidas, sem sombra de dúvida, é o maior esquema. Quanto à recuperação, voltando para a pergunta anterior, só o bloqueio do final do ano passado, a recuperação foi de 1,2 bilhões de reais. Contribuintes que se autorregularizaram, declararam, pagaram ou parcelaram o seu débito. Ainda, entre os 30, 35 mil que não se regularizaram, nós estimamos mais uns 600 milhões de reais a serem recuperados ainda. Então, vamos lá. São vários. O todo da fraude identificado chega a 8 bilhões. É possível que tenha mais. A fraude pode estar ocorrendo a qualquer momento. do que já foi recuperado, então, 600 milhões registrados em 2012, 1,2 bilhões no final de 2017 para o começo de 2018. E a recuperação continua à medida que o tempo vai passando. Não entra nessa conta o que está sendo aprendido hoje. Isso é o que já foi declarado, parcelado, pago pelos contribuintes que, num primeiro momento, estavam envolvidos na fraude. para ficar claro, o título não existe, ele é puro, é falso. Então, ou seja, ele não serve para abater uma dívida. O contribuinte pagou para esse cidadão aqui que vendeu a fraude. Então, o prejuízo não é nos cobros públicos, e sim o contribuinte. O contribuinte tem um prejuízo. A dívida que já existia permanece. Permanece, mas dívida pública é prejuízo de toda a sociedade. Sim, mas provocada pelo contribuinte que pagou errado com a quitação. Então, assim, a ação direta da quadrilha gerou prejuízo no bolso de quem comprou o produto falso. Gera... Já existia, mas não existia. Vamos lá. Gera prejuízo tanto para quem caiu no golpe, quanto para a Receita Federal, para o Ministério da Fazenda, para toda a sociedade. porque não teve a dívida paga. Então, aqueles recursos que viriam para a sociedade com pagamento foram para o bolso da quadrilha. Viraram automóveis, cavalo de raça, esmeralda, deixou de pagar por hospital, por escola. Tem prejuízo, sim, esses valores que não são recolhidos, é prejuízo para toda a sociedade. Os bens apreendidos vão abater na dívida de quem comprou o produto falso? Os bens estão sendo apreendidos... Não, de quem comprou o produto falso... Não é produto falso. Não, eu digo quem comprou o título falso. Então, faz a apreensão de um bem que ele conseguiu por meio de uma ação fraudulenta. Comprou um carro importado R$ 500 mil. Então, o resultado do crime dos R$ 500 mil, do carro, do que for, está sendo tratado penalmente pela Justiça. O destino final desses bens, hoje, é o dia da apreensão. O destino final ainda está no futuro. A dívida continua sendo das empresas que usaram desse artifício para não pagar o tributo. Seja de boa fé, acreditamos boa parte, seja de má fé, participando do esquema. para quem age de boa fé, a empresa que achou que estivesse comprando realmente um produto ali, existe alguma modalidade para a quitação da receita, ou seja, com desconto, ou só essa situação do título agrária? O débito continua em aberto. Não existe uma diferença de tratamento. Ele caiu num golpe com o terceiro. Não, 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 existe alguma modalidade em que a empresa pode, por meio de um escritório de contabilidade, abater realmente a dívida? Não, a única possibilidade de abater dívida com títulos cedidos por terceiros, comprados de terceiro, é o título da dívida agrária para pagar 50% do ITR, só, e não é através de consultoria, mas nem... é claro, não existe essa modalidade. Não, essa tentativa com tributos federais, gente, nós estamos tratando de tributos federais, não estamos tratando de tributos estaduais nem municipais, tributos federais, não existem essas modalidades de sessões de créditos, isso é inexistente. Está dentro, está dentro, essa parte já foi recuperada. Já temos registro de que foi... de dois bilhões recuperados. E o senhor falou de dois terços dos que caíram na prova de um simples, tem algum percentual desses três mil contribuintes que não são possíveis de recuperação de acordo francês? Não, não tem esse número exato dentro dos demais contribuintes, de quantos já se autorregularizaram. É porque do simples foi uma ação própria, nós estamos agora, nós temos vários que foram lançados, nós lançamos mais de 500 e os maiores, então isso dá um volume de lançamento de mais de um bi, então é um outro grupo que foi lançado, que já foi constituído esse crédito tributário, mas assim, os números de quanto já foi pago, quanto já foi recuperado, isso eu não tenho. Eu acho que era importante a gente concluir. sobre esses 500 que foram notificados, mas mesmo assim, continuaram incorrendo fraudes, mas estamos aqui fiscalizando eles, então não são de um milhão, é isso? Eu queria entender por que esse pessoal está sendo investigado e o resto foi realizado? não, nós temos um grupo que já, dentro de um processo de seleção de fiscalização, que já foi trabalhado, o que tem é, em geral, quem está mais no topo da cadeia, quem está, são maiores contribuintes, o que está sendo oportunizado para os demais contribuintes é uma oportunidade de autorregularização de seus débitos pela fraude. Não é um tratamento diferenciado, a Receita tem todo um processo de seleção e fiscalização e o que está dentro de um contexto igual ao do Simples, foi trabalhado já com autorregularização e dois terços se autorregularizaram, em outros momentos, em outras ações, já se foi falado em autorregularização e aqueles que não se voltam para a regularidade são fiscalizados, isso vai dentro do processo normal de fiscalização. Eu acho que era importante a gente dar uma verificada no todo aqui, até para que a gente conclua depois a coletiva. Essa, embora provavelmente isso já esteja público, mas essa informação dentro da decisão que decidiu pela busca e apreensão e pela prisão, essa informação não era para ser repassada. Então, a gente não vai repassar o nome, há um sigilo judicial dessa informação. Mas, voltando para a questão do porquê 500 foram fiscalizados em 2012, porquê 100 mil foram bloqueados em 2017, porquê agora nós estamos trabalhando em cima de 3 mil? À medida que isso vai sendo identificado, vai sendo trabalhado. E a forma de trabalhar também muda com o tempo. Uma novidade, algo que está começando agora, é o bloqueio desses procuradores. Então, os procuradores, esses falsos consultores, esses contadores, esses advogados, que faziam parte da quadrilha, normalmente pegavam uma procuração eletrônica para poder fazer a declaração em nome do contribuinte. Eles estão bloqueados agora nos sistemas da receita, os procuradores, não podem mais trabalhar como procuradores de terceiros, podem fazer a sua própria declaração, mas não fazem mais declaração para terceiros. Para evitar que esses, são 400 pessoas envolvidas, entre pessoas físicas e jurídicas, para evitar que esses pretensos consultores continuem propagando a fraude. Então, se as operações começaram, as operações de combate, em 2012, nós já tivemos ações fiscais e elas vêm ocorrendo com o passar do tempo, com a mudança de tecnologia, começa a ser possível a gente evitar a parte da fraude, se não totalmente. Aquele que já foi identificado como fraudador, fraudando para terceiros, ele não consegue mais atuar como procurador a partir de hoje. Em 2017, foi o bloqueio de 100 mil empresas do Simples, regularizaram 1,2 bilhões e nós estimamos mais 600 milhões envolvidos não regularizados. Ou porque a empresa não fez nada, não regularizou, não ajustou a sua declaração, ou porque ajustou e, passado um tempo, cometeu nova fraude. Lançou uma nova imunidade, um novo título público, um novo crédito inexistente. 600 milhões em 2012 notificados e nós temos 5 bilhões nessa ação agora. Isso. Esses são objetos, são 3 mil contribuintes que estão recebendo essa carta para autorregularização, que não estão no Simples, são essas empresas. Esse ponto, quer complementar? O mais importante, todos aqueles que não receberam o termo de início de ação fiscal, de procedimento fiscal, estão em tempo de se autorregularizarem. Então, ele pode corrigir a sua declaração, ele pode tirar o crédito inexistente, tornar a declaração correta e ele vai resolver, vai parcelar, vai pagar, vai resolver uma questão de inadimplência, se não pagar, e não mais uma questão de fraude, deixa de ser uma questão criminal. Os operadores dessa prova não têm algum servidor público envolvido nisso? Não existe suspeito em termos disso? Eu queria aproveitar já a carta. Se vocês explicassem melhor esse site, esse ambiente, aí vocês falaram essas orientações. Certo. Então, eu acho que é destacar o que o Marcio colocou aqui, essa lista de procuradores, que isso é uma ação muito importante, porque são 400 consultores, contadores, coisas que estão bloqueados para trabalhar com a Receita Federal. Eles não conseguem mais ser procuradores. E isso é uma ação da Receita para justamente evitar esses vendedores de fraude. Esse é um ponto. Então, o que a gente acha muito importante está sendo feito. A segunda pergunta é sua. Então, se você já suspeito de um governo de C2B? Não, não há nessa operação suspeita de nenhum servidor público envolvido. Já existiu em outros casos que estão, inclusive, no site. Vamos mostrar, então, o site ali, que ele dá uma visão. Ali, a página principal da Receita Federal, vocês estão vendo, no centro, além de estar a notícia, lá no carrossel, aqui no centro tem ações de combate a fraude e ilícitos tributários. clicando nessa subpágina da Receita, que vai estar... Aqui tem toda uma orientação, hoje em destaque a fraude com créditos, com esses falsos créditos, mas é uma página que nós vamos divulgar, até embaixo já tem alguma informação sobre a lava-jato, sobre zelote, sobre a questão de cigarros. Nós vamos incrementando todas essas ações dentro dessa subpágina, dessas ações de combate à fraude e ilícito tributário. Mas veja que aí tem toda uma gama de orientações sobre esse tipo de fraude. Vou pedir para eles passarem um a um aí e nós vamos olhar. O primeiro ponto nós temos como ela funciona, está até nessa notícia de hoje, entenda a fraude para que o contribuinte possa ter aí todos os detalhes como é a fraude, a captação, como é que ele contrata com sessão de títulos por escritura, coisa, aí que é identificada a fraude, a fiscalização e com sujeito à representação penal. É o que está demonstrando aí, explicando como funciona essa fraude nessa primeira página com todos os detalhes dessa fraude, mostrando que ele faz muitas vezes com sessão via escritura pública para dar esse caráter de que é uma coisa correta e legal, faz por escritura pública, isso não tem valor nenhum, o fato de ser por escritura não torna um título, qualquer título, válido, apresenta a carta de fiança para também dar esse caráter de regularidade e que também não tem nenhum valor. Vou pedir agora para ir na segunda parte da orientação, veja que ali nós vamos ter agora mais uma subpágina com a cartilha, essa cartilha já existe desde 2002, ela foi objeto até de um seminário da Receita Federal em 2002, repetido depois em 2017, houve dois seminários com participação de todos os órgãos, a cartilha foi construída em parceria da Receita Federal com a Secretaria do Tesouro Nacional e com a Procuradoria da Fazenda Nacional, se puder abrir a cartilha aí, só para mostrá-la, ela está ali disponível para todo contribuinte, ele já detalha as partes, mas a cartilha também está aí para que qualquer cidadão possa ter essa cartilha, ela já estava, nós estamos tendo um local do site onde ela fica em destaque para que esteja muito bem detalhado o tratamento desse tipo de fraude, ficando bem claro. Deixa eu ver se é lá. Depois a gente mostra a cartilha, vamos voltar para o outro, ela não deve ter aberto por causa do Adobe que não deve estar acrobate nesse micro. Além de ter a cartilha, nós vamos ter aí na sequência, como nós estamos pela internet, por isso que vai esse tempinho aí, aí também um novo tópico de orientações, que mostra essa ação coordenada dos vários órgãos, esse terceiro item, mostrando que não é uma ação também só da Receita, a Receita Federal vem trabalhando, mas esse ofício que vocês receberam, esse ofício aí, esse é um ofício conjunto da Receita Federal, com o Tesouro Nacional, com a Advogacia Geral da União, com a Polícia Federal, com a Procuradoria da Fazenda Nacional e com o Ministério Público Federal, todos os órgãos de Estado trabalhando em conjunto, feito esse ofício ao Tribunal Regional Federal aqui da Primeira Região, aqui em Brasília, porque só esse mentor dessa fraude, que foi objeto hoje dessa ação, que foi preso nessa fraude, ele tem aqui mais de 135 processos para gerar essa falsa impressão de direito creditório. Então, foi feito um trabalho junto com o presidente do TRF1, mostrando, e ele divulgando isso para todos os juízes e desembargadores aqui do TRF1, que é fraude para que sejam rapidamente julgados e demonstrando a má-fé desse advogado, que é uma organização criminosa e que usa todo o aparelho do Estado para fazer suas ações. O próprio Ministério Público, ele tem essa orientação 10 que estão aí na página, que orientam também todos os procuradores da República para ações, para oferecer denúncia em face dessa fraude com os títulos públicos. E também temos aí esse ofício, sei, do Tesouro Nacional, que é um ofício que deixa muito claro que não existe nenhuma possibilidade de uso desses títulos públicos, que todos eles estão prescritos, não existe essa possibilidade, todos eles estão anexos aí nessa página da Receita, mostrando a ação coordenada nesse ponto. Até destaco, não vou divulgar aqui também por sigilo, podem perguntar na Procuradoria, mas esse mesmo mentor que foi preso hoje com vários bens bloqueados nessa ação penal, ele já foi objeto de uma medida cautelar, trabalho conjunto da Receita com a Procuradoria da Fazenda, bloqueando bens dele em outra ação judicial em São Paulo. Então, não é a primeira vez que ele tem os bens bloqueados, já vinha em uma ação cautelar proposta pela Procuradoria da Fazenda Nacional com base nos elementos que encaminhamos. Também temos aí na página, e é importante que vocês vão ter isso fácil acesso para ver todos os detalhes, entender toda a fraude, e é esse o objetivo, que o contribuinte tem esse acesso. Que tipo de crédito que oferece? Porque a gente fala muito de título público, como se fossem só esses títulos prescritos da época do século passado, mas também, além dessa execução desses títulos antigos, que é uma das formas que eles trabalham, vocês vão verificar aí que existem outras formas. Aí está até explicando, tem uma figura que era para ele pagar um milhão, recolher um milhão, e, na realidade, há um deságio, nesse exemplo aí de 30%. E, na realidade, o contribuinte deixa de pagar ao Estado, à sociedade, ficando uma parte para essa consultoria, para essa organização criminosa, e o restante seria, vamos dizer, um certo ganho do contribuinte. Mas, aí vai mostrar também que, inclusive, isso é fraude, tem uma decisão judicial logo abaixo, descendo aí um pouquinho, vocês vão ver, mostrando que isso é litigância de má-fé, por isso que a gente, esses processos, quando são públicos, estão expostos aí, mostrando a litigância de má-fé desses advogados, porque isso já é, reiteradamente, o próprio STJ tem decisão que não existe essa possibilidade de forma nenhuma. Aqui está mostrando como ele faz na declaração, quando vocês perguntam, mas como ele faz, também estamos mostrando como que ele faz isso dentro das declarações, isso está na própria página da Receita Federal, esses detalhamentos de como ele faz a fraude. até nos questionários, a gente não está ensinando ele a fazer fraude. Não, nós estamos demonstrando que nós identificamos todos esses casos, temos ações judiciais linkadas aí, mostrando, e para que o contribuinte de boa-fé não entre nessa roubada, que ele, o prejudicado, vai ser ele mesmo. Aí tem várias ações mostrando como que é essa parte. Eu acho que a gente pode ir para o próximo tópico, a letra de tesouro, e outros itens aí. O senhor falou, sobre o que foi aprendido, tudo aquilo foi com 11 atores ou com o outro ator principal da prática quadrilha e em que tipo o que foi aprendido sobre o ex-geraldas, de áudio luxo. Eu vou complementar, deixa eu só passar, esse é o que a gente estava antes, letra de tesouro, a título da dívida agrávia, a gente já comentou sobre o título da dívida agrária, que só é a possibilidade única que existe, é com ele, mas para pagamento de 50% de ITR, já foi exaustivamente aqui comentado durante a coletiva. Aqui você tem crédito financeiro junto à Secretaria de Tesouro Nacional, que é outra forma que eles falam que o pagamento não é via DARF, é via encontro, lá via SIAF, é o que eu falo, eles vão criando cada vez ideias novas, ele cria uma ficção para vender uma história para o contribuinte como se isso fosse possível. Essa gleba de apertado, que é uma área de desapropriação antiga, salvo engano, no Paraná, que também eles pegam esses títulos como usando essas glebas de apertado, deve estar aí o título do IAA, controle de preço efetuado pelo IAA, o antigo Instituto do Açúcar e do Álcool, quer dizer, é qualquer história que ele possa dar uma impressão de ter boa fé, desapropriação do INCRA, eles tentam vender, debêntures da Vale, são todos casos identificados por nós, outros, esses créditos da Porto Brás e por aí afora, gente, até do FIES, crédito do FIES, e alguns títulos do CVS, aqui a gente está tentando mostrar, olha, contribuinte, chegou alguém te oferecendo isso, saiba que isso é fraude, não é possível esse tipo de compensação. O procedimento deles na declaração, aqui está mostrando como é que ele faz, como nós falamos aqui em várias formas, o primeiro que está aí, quando era a DECOMP em papel, alguns casos muito raros que a DECOMP em papel, que é a declaração de compensação, eles utilizavam esse método de compensação nessa DECOMP, coisa que hoje a grande maioria já não é nem possível no sistema. Nas DCTFs, que é suspendendo o débito na DCTF ou excluindo, era um caminho. Compensando ele na GFIP, GFIP é a declaração da parte previdenciária, que tem um campo de compensação que eles utilizam esses falsos créditos. Aí tem um caso do município de Muribeca, inclusive esse contribuinte e o principal mentor dessa operação já foi condenado por conta de ação. Municípios também que compram esses títulos podres, isso não é só contribuinte, vários municípios temos identificado, esse é um que já foi condenado por improbidade administrativa, inclusive em segunda instância no TRF em Recife e penalmente em primeira instância, ainda não foi julgado em segunda instância, mas que já foi condenado também nesse caso lá nesse município. É um outro exemplo. No Simples Nacional, nós já informamos aqui marcando imune, isenta e outras formas para reduzir os tributos, é outra forma que eles usam para fazer essa fraude. acho que completamos todas as formas aí. Hoje foi desarticulada a outra quadrilha que é essa grande quadrilha que atuava aí lá no interior de São Paulo e causou o trecho de 5 bilhões. Os outros 3 bilhões que chegam nos 8 bilhões eram outras... Outras quadrilhas. Outras quantas? Sabe o que dizer? Eram mais duas, três quadrilhas especializadas, eram mais uma? Tem umas maiores, mas eu diria que hoje na ordem das grandes aí, coisa de 10 quadrilhas, você tem outros elementos menores, mas assim, de peso, eu diria que não passa de 8, 10 quadrilhas. Isso é algo vivo, isso é algo que pode estar ocorrendo a qualquer momento. Então, a gente não pode falar num número fechado que a nova quadrilha pode nascer, pode ser alguém trabalhando isoladamente. Nesse sentido, para evitar as novas fraudes, o bloqueio desses supostos consultores, ele evita que, uma vez identificado o integrante da quadrilha, essa pessoa continue cometendo a fraude. Não evita que uma nova pessoa comece a cometer a fraude. Mas é extremamente importante, eu diria, para higienizar o mercado, para que essas pessoas não possam mais continuar cometendo fraude e concorrência desleal com o bom pagador, o bom contribuinte, que é a imensa maioria dos contribuintes. Hoje, 5 bilhões com uma quadrilha que é responsável por 300 clientes não simples. E com outras quadrilhas de 2012 para cá, vocês estimam 100 mil contribuintes de 5 bilhões não simples. Isso? Eu estou me confundindo com o mundo, você cada hora que vem, eu estou me confundindo. Não, dessa quadrilha existe, boa parte desses 100 mil é dessa quadrilha também. Os valores dão o total de 5 bilhões, mas essa é a maior quadrilha, foi a primeira, vamos dizer, quem foi, praticamente, entre aspas, que inventou essa fraude é essa quadrilha que foi objeto da operação hoje. Por isso que ela é maior, ela tem mais tempo, ela já se constituiu, talvez ela deve estar na sexta, sétima geração de empresas, porque a partir que a gente atua numa que vende, ela fecha, abre outra, informa o juízo que não vai atuar mais, mas abre uma próxima e vai trabalhando. Então, assim, mas é a principal quadrilha. Como o Marcos falou, é vivo, outras vão abrindo. Alguns franqueados chegam à conclusão, ah, eu não vou mais trabalhar com ele, eu mesmo vou fazer a fraude sozinho, sem que dar um percentual, que às vezes ele tinha que dar 50% para o mentor e ficava com 50%, e às vezes ele quer fazer uns voos solo. Então, por isso que vão aparecendo novas quadrilhas. Mas eu posso atender todos esses anos de hoje, os 100 mil e todos os 8 mil a partir dessa primeira quadrilha? Ela foi a primeira quadrilha a desenvolver e outras vieram após. Eu acho que estamos no último item aí, mostrando as operações, como foi falado aqui, mas a Receita atuou, temos várias operações noticiadas por vocês, todas elas estão linkadas, inclusive, com as notícias da época. A operação Protocolo Fantasma, muito falado, foi lá das primeiras. Essa teve envolvimento de uma servidora do Serpo, como falou, essa teve envolvimento, fazendo falsos protocolos de processo. a operação Miragem 1 e 2 no Espírito Santo, que foi uma que também já foi noticiada, já houve também oferecimento de denúncia lá no Ministério Público na época, com a ação forte da Receita Federal lá no Estado do Espírito Santo, em cima dessas quadrilhas. Foram duas, Miragem 1 e Miragem 2. Está aí também a fraude da época. A perita, que é a precursora da operação de hoje, a perita, na realidade, foi a primeira fase da operação de fake money hoje, então, na realidade, foi a precursora lá com os contribuintes da região de Ribeirão Preto. Operação Magnância, essa também teve envolvimento de servidor, essa é outra que teve envolvimento de servidor, também colaborando nesses falsos créditos. se esse é um caso que foi identificado e não tem problema, se identificados, foram punidos e demitidos esses servidores, atuação da Receita. Temos aí também a questão que foi falada já, o que mais falado aqui, o bloqueio da entrega de declarações do Simples, feito esse ano. Várias fiscalizações de andamento, como eu comentei, mais de 500 fiscalizações nesse período. E agora, o bloqueio da utilização de procurações por esses fraudadores, que também já foi comentado aqui, está tudo essa informação aí na página da Receita Federal detalhadamente. Você acompanhou ao vivo a coletiva com representantes da Secretaria da Receita Federal e do Ministério da Fazenda sobre ações da Receita Federal para combater fraudes tributárias com o uso de títulos públicos. Mais informações ao longo da nossa programação. Continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal. Música